Todas as estações luz verde, a gente vai mobilizar e mostrar quem manda Ninguém nem escuta hein Fala ai mano Fala ai mano Opa Ô mano, cai lá onde eu marquei lá, aí eu vou pegar o cartão pra fazer levante Desurgência Sobreviva pra remobilizar colegas saídas Cai todo mundo atrás das ruas então mano, bora Filha indiana Não, vocês caem lá na caça Vou pegar o cartão Vamos lá todo mundo lá na bagaça logo Beleza Uuuuh, caiu mão de cara aqui Soldado inimigo chegado Ai, tem uma caça, não corri né Vem logo, vem logo Tô no limite, tô no limite Tô no limite Preciso de um médico da VIP Ah, acertaram Quer vc Não conseguiu Já conseguiu mudar aqui Inimigo chegendo na AO Alta Outra Aliás Tem um monte de cara aí fora aí, mano. Deixa eu vir pela corda aqui, ó. 32 aqui em cima. 32 aqui em cima. Vamos jogar com uma arma horrível ver a arma. Vamos pra onde agora? Ih, tem cara ali embaixo ali, ó. Tem cara ali, ó. Olha o cara caindo aqui na direção da toa aqui, ó. Mano, que moleque, gente. Ô, louco, mano. Caiu dois na toa. Não vi o outro. Só vi um. Traga de tua, Rosa. Ô, louco. Tem um cara de helicópter aí. Mano, os caras na toa. Tem dois em cima da toa. Ah, mano, é uma linha de quebra, mano. Tá em cima ou tá em baixo? Tá em baixo, cara. Esse vai dar tempo, cuidado com ele, preparando um pouco. O outro não finalizou mesmo ali. O outro não finalizou mesmo ali. O outro não está na zona segura. Seu colega está remobilizando, muito bem. Ajuda, 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 ajuda. Em cima da torre, em cima. É isso. Porra! Porra! Caixa de suprimentos a segurar. Derrubou em geral. Vou querer descer aqui de novo, tem meio negro vindo ai em paraquedas. Uma caixa já foi, faltam duas. Derrubou em geral, o cara está lá em cima. Tem um cara ali ó. Tirei o colete dele. Duas caixas de suprimentos a segurar. Está caindo o outro. O time deles inteiro caiu ali. Caixa de suprimentos a segurar. Contrato concluído. Poxa, matou o cara ainda. O time deles inteiro caiu ali, vou ver. Ai... Tem cara lá na... na... na cima das pedras lá. Tem cara lá na... na... na cima das pedras lá, mano. Que da mãe! Poxa, meia! Tem um novo A! O B e O, dois só, um. É o B. O B. O está aqui embaixo ... ... tem inimigo chegando aí ... ali em cima, tá lá na torre tá ali ó, não, tá aqui ó o prédio do lado, no prédio da esquerda minha arma é uma amarela, tá ali ó ali embaixo, na escada tem outra comida aqui deitei ele, deitei ele aqui ó, uma rosa filho da mãe tem um sniper lá, tirou meu carai, filho da mãe, quase me matou tirou meu colete inteiro tinha cara ali ó ah, como é que esse cara me acertou aqui oi, caralho oi, caralho, que maluco filho da puta eles mobilizaram um mosquito oi, louco, tem cara ali deitei deitei, deitei ele deitei ele vão pra zona segura morreu, morreu morreu, morreu o cara que tava na torre eu matei oi e da mãe o cara ficou guardando a torre lá e agora pra sair daqui com esse sniper vagabundo tá ali na escada tá ali na escada ele tá onde ele? aqui ó tá agachado ali em cima ali tá agachado ali em cima ali em cima nossa nossa, me deitou aqui tinha outro pra cá uns canhão ali ah, o time inteiro tá ali no replay agora deu pra ver o time dele inteiro tá os quatro cai na caixa aí ela saiu tudo pela arma ai me vacilo mano e ó, cai na arma aqui brugou pra pegar o lodol aqui a liquidação tá ativa preços da efetão de compra ajustados você tá voltando pra luta aproveita a chance os cara fizeram a limpa em nós ali mano ué, não pegou o lodol de novo? que porra é essa? debaixo d'água eu não pego o lodol de novo? bom trabalho pega que doido tem um esquadrão inimigo rastreando você tenta evitar eles se prepara a janela de resurgência vai fechar os cara vai vir aqui atrás de mim só falta isso seu colega tá remobilizando muito bem tem cara aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo comigo time aqui embaixo comigo tem um cara aqui bate da onde? aqui da rampa cuida mãe vai vai seu esquadrão entrou na zona segura olô a liquidação acabou eles voltaram ao normal que onda eu sei quem que tá buzinando o navio aí vi foi eu vai chamar todo mundo vai cair uma caixa aqui pra gente com o dinheiro atenção a resurgência não tá mais ativa é agora ou não? caiu e saiu alguém de paraquedas o objetivo é simples acabar com todos os ovos da caçada tem cara lá ó tem cara lá ó ah aquele prender a gente sempre tem gente ali mesmo dinheiro, ponte avançado nossa tem um cara lá em cima na porra da torre lá que tá oi 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 qual foi do que foi? oi 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 a caixa aí você toca a buzina no navio e caixa a caixa aí a grande vante avançado dinheiro o vante avançado eu peguei sabia dessa não oi 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 Peguei um aqui O cara vai ter que pular, o cara vai ter que pular, vai ter que pular Acho que tá lá em cima já Eles perderam você de vista, bom trabalho Eu uso o vante avançado ou não? Pra avisar Vante avançado mobilizado Tem um cara aqui atrás da gente Tem um inimigo chegando Cadê ele? Tem um paraquedos, tem um paraquedos Deve ser o ultimo do esquadrão dele Olha ele, naquela casilha Vamos, vamos time Caça, caça esse sacaninha time Ele não pode morrer com esse vagabundo Um dos alvos da caçada já é Boa Boa Tem um caindo ai Tem um caindo ai Peguei, eu bagacei ele por trás Tem outro ai time Tem um aqui atrás do rosa É um cara nosso que a gente kill o amarelo Tem um caindo Ae, ali um caindo Falta um 10 Continua Ah, fala sério Ah, eu vou fechar pra nós aqui, ó. Vamos voltar. Matei um ali. Boa. Era esse aqui que eu tava vindo. Ah, ele tá lá em cima, ó. Ah, ele tava no... Só tem ele? Não. Eu acho que só tem ele. Matei um ali. Caraca, ganhamos. Boa, tia. Aí sim. Só matei dois no início. Tá bom, tá bom. Jogar junto já deu boa. KK já fica forte. E aí? Três, dois atirando no mesmo cara já dá boa. É, agora só falta seis pra me completar trinta vitórias. Muito bem, mas as ameaças ainda estão por aí. Vamos tirar você daí. Pra mim falta uma verdade. Pra mim falta uma, né? Aí, ó. Deu boa então. Quem é que ganha com essas trinta vitórias aí? Espera. No final de semana lá em Gramado. Porra. Váei. Azadeira. Vai? Vai, vai, vai. Boa noite.